Está na hora, está no ar, o pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show, vai começar Nesse momento estou em frente a Caixa Econômica Federal de Alto Taquari Vocês veem a polícia militar, a polícia civil Acabou de acontecer um assalto aqui na agência da Caixa Econômica Federal de Alto Taquari Mas você está acompanhando aí, né? Olha só os caixas eletrônicos A polícia está nesse momento aqui Na agência da Caixa Econômica Federal Muitas pessoas estão por aqui também Vocês podem ver aí, estiláceos, vidros no chão A parede toda quebrada de vidro Aqui da Caixa Econômica Federal de Alto Taquari Foi muitos tiros Nessa madrugada de terça-feira para quarta-feira Nessa madrugada de quarta e de terça para quarta-feira Aqui muitos os tiros A agência da Caixa Econômica Federal Toda destruída, as vidraças, o alarme Nesse momento está tocando E a polícia continua aqui Não se sabe ainda Se conseguiram retirar Se tiraram o dinheiro dos caixas eletrônicos Vou isolar a área aqui Aí você vê aí a polícia civil Juntamente com a polícia militar Nesse momento aqui na Caixa Econômica Federal Daqui de Alto Taquari Ainda vai isolar o local aqui Tá vendo aí a destruição aí Da... A Caixa Econômica aqui de Alto Taquari Vocês podem ver aí Olha a situação aí Como ficou aí Boa tarde para a senhora Boa tarde para o senhor São 12 horas e 4 minutos Nós estamos iniciando mais uma edição Do Pop Show ao vivo Para mais de 100 municípios E o primeiro bandizap Que você já está visualizando Este vem de Alto Taquari Alto Taquari Quem mandou para a gente foi o Egon 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 Muito obrigado Pode voltar lá comandante Eu já dou um boa tarde para a amiga e para o amigo Como costumeiramente fazemos Primeiro um abraço a todos os amigos e amigas de Alto Taquari Nós estamos abrindo oficialmente o Pop Show E mostrando, compartilhando o vídeo que chegou Esse foi um assalto que aconteceu na agência bancária de Alto Taquari Sim, foi um... Da modalidade novo cangaço Estava sumido, né? Agora apareceu de novo Agora veja como é bom poder interagir com você Amigo telespectador, amiga telespectadora O acontecimento aí em Alto Taquari Seja qual for o município Você pode compartilhar e estar mandando aí o teu bandizap Neste número que está bem embaixo da tela São 12 horas e 5 minutos Eu preciso cumprimentar a senhora Preciso cumprimentar o senhor Sim Como é que está a senhora, minha amiga? Como é que está o senhor? Meu amigo Nós estamos iniciando mais uma edição do Pop Show Vem cá, vem, Maicon Vem pra cá O meu dia de trabalho Bom, o meu dia de trabalho começa às 8 horas da manhã Lá na Band FM Mas bem antes de dizer bom dia para o amigo ouvinte Para a amiga ouvinte Eu tenho uma conversa com Deus Sim, porque Ele é bondoso Ele é maravilhoso Ele permite que todo santo dia Você possa ir ao encontro daquilo que você tanto deseja Sabe aquele teu sonho? Sabe aquele teu desejo? Através do trabalho você pode trazer para bem pertinho Todo santo dia Até um dia em que você o realiza E Deus permite Ele é maravilhoso Eu estou pedindo Estou desejando que Deus possa abençoar o teu dia Principalmente você, meu amigo Que está parado temporariamente Você, minha amiga Está parada temporariamente Que Deus ilumine o teu dia E hoje você possa voltar ao mercado de trabalho E assim você poder continuar dando uma vida melhor Para todas as pessoas que dependem do teu trabalho para sobreviver Dito isso, muito obrigado a Deus Hora de dizer muito obrigado a você Que nos dá essa audiência maravilhosa Em todo o nosso estado Já estamos ao vivo Com força total Quero saber se nós já podemos interagir com todos os nossos colegas Boa tarde, Denis Rodrigues Eu estou pronto Boa tarde, Pop, tudo bom? Eu estou bem Boa tarde, Azulão Boa tarde, Pop Estou animado? Estou pronto? Boa tarde, Messias Boa tarde, Pop Boa tarde, Xoxô Boa tarde, Pop, é nós Boa tarde, Cabeça Tamo junto, boa tarde Eu ia desejar boa tarde ao Vini Por onde anda o Vini? Ah, o Vinicius vai trazer boas novidades para a gente, Pop Daqui a pouco eu posso chamar Me dá imagens, me dá imagens Ei, Vini Eu quero o teu boa tarde nos nossos minutos iniciais De mais uma edição do Pop Show Para saber de onde você vai estar trazendo aí boas informações São 12 horas e 7 minutos O nosso Pop Show está iniciando Eu tenho o Vini? Eu tenho? Aí está o Vini Ei, Vini Eu quero o seu boa tarde também, Vini 12 horas e 7 minutos Já estamos ao vivo Vambora, vambora, Vini Vambora Chefinho, chefinho Olha só, chefe A quantidade de carro bacana Olha só Eu estou falando, sabe do que, chefe? De Volkswagen Eu estou falando de 3.5 Eu estou falando que, Pop Eu me encontro neste momento Como o senhor já perguntou Aqui na 3.5 da Fernando Correa Daqui a pouco, chefinho Eu vou trazer informações Sabe para quem, chefe? Para quem está querendo comprar um carro Para quem está querendo mudar de vida Para quem está querendo aquele carro Para fazer a diferença na família Aliás, hoje é dia do índio Indião Cadê o indião? É, Vintão Pop No dia do índio A dança da chuva A dança mais famosa Vai fazer toda a diferença hoje Para você que quer comprar um carro Chefe, daqui a pouco o senhor me chama E eu dou todas as informações Por enquanto, fica com o indião dançando aí Parabéns, Vini Parabéns a você Parabéns a todos os amigos E amigas vendedoras Vendedores Aí da 3.5 Não feche negócio, minha amiga Daqui a pouco, durante o Pop Show O Vini, o nosso Vini Vai estar mostrando ao vivo Algumas máquinas que você encontra Lá na 3.5 Daqui a pouco Aí a senhora pode ir junto com o Maridão E fechar bons negócios, tá? São 12 horas e 8 minutos Estamos iniciando o Pop Show Me dá imagens da nossa redação Direto da redação da TV Cidade Verde Camila E aí, popão seu lindo Tudo bem com você, Camila? Tudo ótimo Melhor agora Eu fico impressionado Porque você sai do estúdio 1 Você tem menos de 5 minutos Você já tá pronta Ela já pega o helicóptero E já vai direto Ela vende o Pop Show? Olha só Já pra ficar prontinha aqui Pra passar as notícias principais Já fico aqui prontíssima pra vocês Isso é ótimo Camila, então empreste aí Quais são as notícias Quais os assuntos Você vai compartilhar aí do jornalismo Quais? Isso mesmo, Pop O próprio Vini já falou A gente viu ali que é o Dia do Índio Teve até uma dança E justamente, de fato, hoje é Dia 19 de abril Dia do Índio E nós vamos falar do assunto mais sério agora Que foi uma reunião Que os representantes de povos indígenas Fizeram no Museu Rondon Na Universidade Federal de Mato Grosso Para chamar a atenção da sociedade Para as questões indígenas E pra debater a relação dos povos indígenas Com o Estado Eles alegam que o Estado Não dá o suporte ideal pra eles Enfim, a gente vai ver na reportagem a seguir Da Márcia Pache Excelente Esses e outros assuntos Em minutos eu já vou até a redação E você empresta aí, tá bom? Tá, tem mais um assunto também Só antes de você encerrar aí Que é a aquisição de bafômetros pelo Detran Para aumentar a fiscalização ali, né? Porque não é brincadeira, né? Acho ótimo Beber e dirigir não combina Não mesmo E essa é uma ferramenta de trabalho Importantíssima Para aqueles profissionais Que vão fazer a blitz da lei seca É importantíssimo Camila, é só o começo Daqui a pouco vamos conversar ainda melhor Tá bom? Tá bom Beijo Outro pra você aí Muito obrigado São 12 horas e 10 minutos Minha amiga Meu amigo A grana não tá fácil não pra ninguém, né? Você rala um monte E a grana continua igual a minha perna Curto, curto Por que eu tô dizendo isso? Pela Band FM Toda semana Quando chega sexta-feira A senhora pode ganhar A recarga Desse botijão de 13 quilos Que a senhora tem aí Sabia disso? É só ficar ouvindo a Band FM Me dá imagens da Patrícia Stephanie, ela vai explicar melhor Como é que você faz Pra ganhar uma recarga de 13 quilos Da Top Guys Oi, Paty! Oi, chefe Oi a todo mundo Que tá trabalhando Tá em casa Tudo bem? Tudo certo por aí, chefinho? Tá tudo bem Graças a Deus E São Jorge Como vocês, mulheres Ficam ainda mais elegantes Quando a temperatura baixa, hein? É, a gente fica diferente, né? Não, fica ainda mais bela Você está toda elegante hoje Obrigada, chefe O senhor também Quisa camisa verde Imagina quando amadurecer Ô, Paty Agora falando sério É verdade que toda sexta-feira Na Band FM Você dá de presente ao ouvinte Uma recarga de gás de 13 quilos, é? É da Top Guys Só que como sexta-feira é feriado Chefe, vai ser quinta-feira O sorteio É o seguinte Você vai gravar uma mensagem de voz pra gente Uma mensagem muito criativa Solta a sua imaginação Dizendo por que você merece essa recarga Da Band FM Da Top Guys De 13 quilos A gente sabe que hoje em dia O gás não está barato E a Band FM e a Top Guys Fizeram uma parceria só Pra ajudar você Grava essa mensagem de voz Através do nosso WhatsApp No 992737351 Boa sorte pra você O sorteio Como eu falei É quinta-feira, chefe Excelente Só essa semana Então, costumeiramente Acontece às sextas Em função do feriado Você vai fazer o sorteio Hoje é terça Hoje é quarta, perdão Você vai fazer o sorteio amanhã Exatamente Tá bom Eu volto a interagir com você Daqui a pouco com outros assuntos Tá bom? Tá bom, chefe Um beijo Outro pra você, Paty Outro pra você São 12 horas e 12 minutos Nós estamos iniciando O nosso Pop Show Daqui a pouco eu vou saber Quais são as fervidas Do meu amigo Bruxo Olha Daqui a pouco O Enigma do Dia É uma dica Pra quem fica ostentando Em rede social Não paga a conta Fica ostentando Em rede social Daqui a pouco Vou falar com o Messias Bruxo E o Enigma do Dia Traz um personagem De Cuiabá Que vive ostentando Em redes sociais E os credores Estão atrás dele Nossa Isso daqui a pouco Isso daqui a pouco Ó, Cabeça Já cumprimentei vocês Tudo bem? Tudo bem, Xochô? Band Zap Band Zap Vamos mostrar um agora? Um Band Zap Aquela moto Você mostrava antes Aquilo foi um acidente verdadeiro? Sim, um cara Hã? Um cara É meio louco, né? Sabe, telespectador Diariamente Nós recebemos aqui Uma quantia enorme De vídeos No Band Zap Bastante Band Zap Eu confesso a você Que alguns vídeos Nós optamos Em não colocar no ar Porque alguns telespectadores Eles em boa intenção Acho eu Manda às vezes Cenas de acidente E a gente Até pelo horário Agora alguns vídeos Até para servir de alerta Nós precisamos colocar no ar Com certeza Por exemplo É motoqueiro Ou motociclista? Motociclista Esse motociclista Motociclista Não, você percebe Que ele está com os equipamentos De segurança Sim Aquela roupa de couro Não é isso? Isso Capacete, luva Agora uma família Estava viajando E filmando dentro do carro A família viajando E obviamente foi filmando ali Mostrando o motorista E no meio da filmagem A mocinha que está no banco de trás Chama a atenção dela Um desses motociclistas A senhora vai perceber O flagrante que esse buzz-up dá Nos segundos Que antecedem uma catástrofe Desculpa dizer assim Mas é verdade Bebê põe no ponto Comandante Está play Está play Prestem atenção É bem rápido Olha lá Olha lá É muito rápido É muito rápido O próprio eu creio que ele foi Querer empinar Presta atenção deles Ali na lateral Olha lá ele Olha Nossa senhora É uma ponte ali? Eu acho Eu acho É duro essa palavra Acho né cara Acho que ele foi tentar empinar A pessoa que está dentro do carro Está registrando a viagem Ele está em cima de um viaduto ali Não é isso? Um viaduto, uma ponte Uma ponte Algo assim Olha a velocidade que ele cai meninos Muito forte Agora libera o áudio Que dá para ouvir as pessoas Assustadas no carro Ouviram? Muito feio Camarada pode ter um coração de pedra Ser ateu na hora do apuro O primeiro nome que ele fala é Deus É Deus É verdade Primeiro nome que você chama é Deus Libera o áudio Libera o áudio Foi muito rápido Foi muito rápido Ele está filmando dentro do carro A família Percebam lá De repente ele subiu ali no concreto Olha lá Encosta no concreto Tem meio que uma suspirinha Rapaz ele não tentou empinar não Ele perdeu o controle Ele perdeu foi o controle ali Desculpa Está telespectador aqui É fácil dar opinião Depois do acontecido Mas o que o Denis está dizendo Faz sentido Em alta velocidade Tire conclusão você em casa Quanto mais velocidade Mais perigo E o azulão é motociclista Ele tem propriedade para estar opinando É uma Honda Bis Mas não deixa de ser Um meio de transporte São 12 horas e 15 minutos Nós estamos Nós estamos Já No ar com força total Espera um pouquinho Tá garoto Já vou até você Tá Marcia Campos Como é que você está meu irmão Ótimo Tu sabe a verdade Moto? Não sei Moto eu tenho o maior respeito Com quem sabe que eu não está Eu também Eu também Só na garoto Não estou falando sério Moto Sei lá É cada um né meu amigo Não estou dizendo Eu tenho várias habilidades Na vida mais moto Eu também não De verdade O maior respeito a você Que é motoqueiro Motociclista Você que ligou a televisão agora Dá uma olhada nesse WhatsApp Que nós acabamos de colocar no ar Para você que chegou agora E ligou a televisão Estou perguntando ao Bruxo Se ele sabe pilotar a moto Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Meu Deus do céu Na velocidade rapaz Eu estava dizendo Que o enigma de hoje Serve de lição Para quem não paga a conta E fica nas redes ostentando Está fazendo graça Com o dinheiro dos outros Vamos dizer assim É isso Bruxo? É praticamente isso Enigma na tela Enigma na tela Enigma na tela Vocês acham Que vai ao encontro Do que eu estava dizendo Ou não? Com certeza É isso mesmo Ali tem alguém Que está em alto mar E é bom uma viagem O Dinis fala Que não é água com açúcar Que é calma É água com sal Olha que chato isso Ali tem alguém espantado Bruxo Daqui a pouco Você vai revelar O que está por trás do enigma Agora você vai falar também Do secretário de cultura De Cuiabá Parece que já mudou É tinha cantado Essa pedra aqui no caldeirão Que ele iria rodar E rodou Ou seja Ela está fazendo já Uma fazinha Quando Olha Secretário de cultura Teve aquele vento Que vai sair Não vai sair Aquela denúncia vazia Falei Vai rodar Não vai demorar E rodou Já o prefeito Emanuel Piena Anunciou algumas mudanças No Estado Por exemplo O vice-prefeito Vai ser também secretário É outra crítica Que eu quero fazer De tanto ele aparecer Até mais que o prefeito Da capital Em eventos Sem ser convidado E a cara dele Ser chamada Do pelo cerimonial Acabaram dando um cargo Para ele Pronto Está aí Falei O Bruxo O Bruxo tem liberdade Para estar opinando Estava demais Daniel Estava demais Onde estava Um evento Ele lá Um evento oficial Que só o prefeito Teria que aparecer Estava o vice Respeito O teu ponto de vista Você tem liberdade Para opinar Agora daqui a pouco Você vai estar falando De que tem uma deputada Em pé de guerra Com a filha De um ex-governador Ou é o contrário Não Filha de um ex-governador Falou Uma crítica A deputada Irmã da deputada Esculhambou A filha do governador E agora A deputada Está esculhambando A imprensa O próprio Quantas deputadas Tem em Mato Grosso Uma deputada Já naína Riva Já naína Riva Vocês não vêm querer Fazer suspense Aqui eu falo o nome Aqui eu falo o nome Vem fazer a gracia Por exemplo Um assunto muito sério Quando acontece Com alguém instruído Alguém esclarecido Alguém com formação acadêmica Ele tem mais ainda Obrigação de dar o exemplo Justamente Por exemplo Procurador da Assembleia Legislativa De Mato Grosso Está estampado nos sites O que aconteceu Simplesmente Já é a segunda Situação Já é reincidente Tentou matar Uma garota de programa Como é que é A foto Mas é verdade O que você está noticiando Nesse prédio Vocês já estão colocando A foto do procurador Vocês já estão colocando A foto do prédio Onde possivelmente Ele mora Por que isso Porque ele tentou Matar uma garota de programa Mas eu já quero Que você já comece a fervendo Já quer que eu diga Óbvio Chamou ela para fazer Um rala e rola Altas da madrugada Enlouqueceu Não se sabe O que estava passando Pela cabeça dele Pegou uma arma branca Que é uma faca E partiu para cima dela Trancou no banheiro Ligou para a polícia A polícia foi lá E socorreu ela E ele agora vai ter que se explicar Isso já é a segunda situação Ah não é a primeira vez Não Na chapada dos Guimarães Dentro do motel Ele fez a mesma coisa Com duas garotas Para gravar Óteles Telespectador Com o maior respeito Que eu aqui dedico A você Que nos dá essa audiência Maravilhosa Eu repito muito Aqui do programa Nós não recebemos Recomendação De quem dirige a emissora Para desconstruir Ninguém Ninguém Antes de entrar no ar Todos os dias na televisão Não há uma diretora Um diretor Que nos chama e fala assim Hoje eu quero que vocês Acabem com o fulano Não há Agora como eu estava dizendo Quando alguém esclarecido Ocupa um cargo público Como procurador da assembleia Em sendo verdade Contratou uma garota de programa Como o Bruce está na rampa E não satisfeito com os serviços Na matéria diz que ele fez uso de droga E queria que a garota fizesse também Justamente começou a enlouquecer E partiu para cima dela Com a arma branca E dizem que não é a primeira vez Que ele faz isso Não é a primeira vez É a segunda vez Já é emissora A situação contra a mulher Bom, em sendo verdade Obviamente que a assembleia Através da sua mesa diretora Vai tomar providências Tem que tomar Tem que tomar uma providência Com o procurador Que foi flagrado Nesta madrugada É tentar Tentando assassinar Uma garota de programa São 12 horas e 20 minutos Eu volto a falar com você Tá bom? Estamos aqui Olha, agora há pouco Eu estava chamando a Márcia Capes E você sabe que o nosso programa Ele transita Não só em Cuiabá Vai Zé Grande Como nos demais municípios Em Tangará Nós temos a nossa apresentadora Márcia Capes Que diariamente nos traz Quais os acontecimentos De Tangará e região É a hora do giro Pelo nosso Mato Grosso Bebê, põe no ponto Comandante Aprei Oi Pop, oi Mato Grosso Eu sou a Márcia Aqui de Tangará da Serra E quero mostrar para vocês O projeto Guardiões do Futuro Ele conta com 30 alunos Inicialmente moradores Do Jardim Presidente Vila Esmeralda Bairros antigos e populosos Aqui da nossa cidade Tem entre 11 e 16 anos E eles começam a trabalhar Neste projeto Que foi idealizado Pelo Tenente Coronel Sodré A intenção é ampliar O número de vagas Já que a procura É muito grande O objetivo É contribuir para a formação Das futuras gerações E incentivar essas crianças Esses jovens Para o lado do bem Para que eles torçam Para o lado da polícia E não torçam Para o lado do bandido Para que eles possam enxergar Que existe um outro futuro Para que eles não escolham O caminho das drogas E da criminalidade São projetos muito bacanas Esses que a polícia militar desenvolve Tem salvado muitas crianças Do mundo do crime E nós torcemos Para que outros municípios Apoiem e copiem Essa ideia Bom, nós continuamos POP As voltas com os buracos Esse buraco aí É no centro da cidade Depende da sinfra Para resolver Os lojistas Estão desesperados Porque Foi consertado Um cano de água Do Samar Do departamento De água e esgoto Aqui E aí Quem tem que tampar É a sinfra Mas a sinfra Diz que tem um cronograma E que agora Ela não pode tampar E os lojistas Estão Abismados Estão revoltados Porque toda a poeira Desse buraco Vai para dentro Das lojas E quem é que compra Roupa suja Se eles mandarem Lavar Imagina o prejuízo Quanto custa por peça Outra você Que está me assistindo Não gostaria de comprar Uma roupa lavada Já Uma loja Que é roupa nova E uma roupa suja Claro que ela vai ficar Desvalorizada Então eles estão Desesperados A gente espera que o secretário Atenda a reivindicação deles Ainda falando em buracos Agora esses aí Que a gente está mostrando É no Morada do Sol Que está tomando conta Das ruas Viu E o nosso repórter Adilson Oliveira Esteve lá Ouvindo a população E nós estamos Aguardando A resposta Também da sinfra Que tem muito trabalho O secretário Diz para a gente Que sabe da necessidade Por exemplo De recapiamento Do centro Mas só no orçamento inicial Eles precisam De 90 milhões Para fazer isso São asfaltos antigos E eles não sabem No momento De onde vão tirar Essa receita Enquanto isso Tangará Amarga com buracos E pessoas estão Até perdendo a vida Nós tivemos um acidente Essa semana Também grave E não sei Se foi só o buraco Mas a moça Acabou perdendo até a perna Outra coisa Nós fomos também Na entrada da cidade O meu amigo Renan Coelho Mostra um outro buraco Na estrada da Unemate Um panelão E que as pessoas Devem ter cuidado Chegando a Tangará da Serra Muito cuidado Pop são coisas De proporções Realmente Assustadoras E que podem tirar A vida de alguém Meu querido Um beijo para você Pedro Taques Esteve aqui Nós mostramos um pouco Da agenda dele E você tem matéria No programa E com certeza Você vai exibir Um beijo Meu lindo E a gente se vê Marcinha Parabéns Pelo teu profissionalismo E competência Ainda ontem eu ouvi A tua participação No estúdio livre Que nós temos aqui Às 17h50 Com o Igor Taques Importantíssimo Sabe Márcia Você nos abastecer Tudo que acontece Tangará da Serra Municípios próximos Quando você vier em Cuiabá Marcinha Vem me visitar Que eu quero te apresentar Quitubaína Embora em Tangará Deve ter Quando um amigo Quando um amigo Que me assiste Em Tangará Em Rondonópolis Nos demais municípios Sinop É o Sinop Quando você for Até a mercearia Ao supermercado Quando você passar Ali na prateleira E você vê um produto Com o nome Quitubaína Mas pode ir de olho Fechado Isso aqui Tem sabor De infância É uma delícia Aquela época Que você colocava Um saquinho em plástico Um canudinho Numa mão E um salgadinho No outro Ah Rasqueira É gostoso Hein dona Me dá um intervalo E eu volto Ao vivo Com o Papo Show De volta Já são 12 horas E 28 minutos Olha Deixa eu dar uma satisfação A você que está nos assistindo Daqui a pouco Nós vamos estar Vinculando uma matéria Que já é um hábito Inclusive nosso aqui Do Papo Show Estar fazendo visita Ora na Assembleia Legislativa Ora na Câmara Municipal De Cuiabá Nós estamos finalizando Uma matéria E já vou compartilhar Com você Que nos assiste O nosso repórter Arthur Garcia Foi até a Câmara Municipal De Cuiabá E fez a mesma pergunta A vários vereadores Que lá estavam Daqui a pouco O senhor e a senhora Vai acompanhar Essa visita Que o Arthur Garcia Fez até a Câmara Municipal Óbvio que Com o intuito De fazer algumas Provocações pertinentes Como por exemplo Querer saber De alguns vereadores Reeleitos Quais dos projetos Que transformaram Em lei Foi aí fundamental Para que ele Ou eles Conseguissem Reeleição O Arthur Daqui a pouco A senhora vai perceber Fez ali um bate-papo Inclusive Querendo entender Algum aumento De patrimônio De alguns vereadores Daqui a pouco Você que nos assiste Vai ter essa matéria E vai entender De uma forma Ainda mais completa São 12 horas e 29 minutos Nós continuamos Nós continuamos ao vivo Ela que está assistindo Que está assistindo nós Lá no Mapim A Aristeia Lá do Dom Aquino Tem também a Patrícia Do Boa Esperança Rosana Que mora no projeto Lontra O Juarez Lá do Copa Mil E a Dona Elma A TV Cidade Verde No Museu E a Arqueologia Os povos indígenas No Brasil A mesa de hoje Povos indígenas E sua relação Com o Estado Que é justamente Pensar E refletir Sobre esta relação Que o Estado Mantém com os povos indígenas No sentido De garantia Das políticas públicas A estas populações Em Mato Grosso A população indígena É composta Por 42 etnias Em todo o Brasil São 252 etnias Este encontro Que começou Na segunda-feira E segue até A próxima quinta Está tratando Justamente deste tema Hoje O tema discutido Na mesa Que está composta Ali Com os presentes Políticas indigenistas Frente As políticas de Estado O que chama a atenção De acordo com os participantes É que Os índios Estão sofrendo Sem apoio Dos governantes O cacique Damião Que é do norte De Mato Grosso De uma tribo indígena De lá Diz que Enquanto Os políticos Acabam roubando recursos A corrupção Acaba se alastrando Pelo país Os índios Estão abandonados E ele cita A questão Da FUNAI Que segundo ele Hoje está Sucateada Este pensamento É compartilhado Pelo professor Que organiza Também Esse encontro Nós precisamos Fortalecer As instituições Governamentais Que tratam Do direito E da proteção Dos povos indígenas Dentre eles Nós chamamos A atenção Para o sucateamento Que a FUNAI Passa nos dias atuais Há um corte Estrondoso Do orçamento Dessa autarquia Há uma redução De seus quadros Estão Comprometendo Ações Que vinham Desenvolvido Há anos Quem criou Foi Deus O nome Quem criou Quem criou Que doutor índio Que doutor índio Ano Centro passado Foi Deus Que deu As terras Para os povos Dovinos Mas Explorador Explorador No Brasil Aí começou A montagem A montagem Dovinos Não respeitou Obrigado Márcia Pache Compartilhar mais uma matéria Conosco São 12 horas e 34 minutos Ô Bruxo Eu não entendi direito Não quando você falava Na abertura A deputada Está usando a redes sociais Para responder Uma provocação Uma provocação Inclusive da filha De um ex-governador Júlio Campos A Laura Campos O que que acontece Criticou Que apareceu o nome dela Naquela operação Lava Jato Tudo mais Empresa o nome dela Aí um parente dela Irmã dela Vinha criticar a Laura E hoje ela está Rufando a imprensa Dizendo que a imprensa Foi induzida ao erro Que a imprensa Está fazendo Factóides Está fazendo Sensacionalismo Certo E que ela vai E eles vão ter que Ouvir ela Entendeu Mas acho que ela está Sendo injusta com a imprensa Porque justamente A imprensa Que mais de destaque É ela Bom Se ela quiser Pode mandar o material Aqui E aí nós vamos Toda vez que nós Fomos falar algo A gente pede a ela Se está certo ou não É Aí ela passa a ser A nossa diretora de jornalismo Está lá Claro que ela está citada A operação Dizendo que mandou divulgar E ela não tem para onde correr Pô tanta coisa hein deputada Para você preocupar Você vai ficar cutucando A imprensa Justamente Bom Deixa eu falar de outros assuntos aqui O que que o Vitale Léo Está aqui na minha cola Rapaz O Vitale Léo está pegando Para o lado deles Dele com a mulher Por ele ter batido na mulher Que pena hein Cancelou o show Pena Carreira promissora A promissora É uma carreira de uma dupla De irmãos Que faziam E fazem sucesso Exatamente Em tudo isso acontecendo Uma pena mesmo né Pena mesmo Agora é verdade Que está circulando um vídeo De um senador Que ao fazer discurso É verdade Aconteceu isso Aconteceu ontem no congresso O que que foi Eu não vi Ele foi discutir Sobre a questão aí Do salário Da previdência dos policiais Aí a dentadura dele caiu Que eu vi Nossa vida Não mas esse é o tipo De constrangimento Poxa Não tem nada de engraçado Libero áudio Tem áudio Também cabe destacar Eu nem acho engraçado Falar para vocês a verdade Não Eu nem acho engraçado Não Acho Agora eu acho Porque é a reação Do garçom ali Será que não é aquela Chicrete preta Ei rapaz Agora eu entendo o seguinte Deputado Saiu mesmo Agora se para um deputado Está difícil no dentista Imagina Senador Se para um senador Está difícil no dentista Imagina Senador Vou dar uma dica para o senhor Vai na Odonto Medicina Fica ali na Isaac Povas Quase chegando É quase Quase chegando Na Joaquim Murtim Senador Nunca mais vai acontecer isso A verba Não está dando para consertar Volta aí vai Já estou aproveitando E fazendo a merchan Tem seguro de saúde Ele gente Eu imagino Agora não deixa de ser Uma cena Constrangedora Constrangedora Muito Poxa vida São 12 horas e 37 minutos Eu volto com você Para outros assuntos Tá bom Eu volto a falar Me dá imagens da 35 O Vini Ele tem um convite a fazer Para você que está em casa Para poder fechar bons negócios E adquirir a tua máquina Ô Vini Está na hora Vini Está na hora De boas ofertas Da 35 Cadê o Vini Cadê o Vini Eu quero o Vini ao vivo Vambora Vambora Está ao vivo Está ao vivo Ô rapaz Eu queria tanto poder Já ouvir aí Quais são as ofertas Ó Eu já volto do intervalo É bem rapidinho Eu volto com o Pop Show Ao vivo Vai que vai São 12 horas e 41 minutos Estamos de volta com o nosso Pop Show Telespectador Telespectador Nós logo nos minutos iniciais Do nosso programa de hoje Nós compartilhamos com você Um Bande Zap Vê se acha aí Comandante Daquele motoqueiro Que em velocidade Este aí Aí chega a informação O Fernando manda aqui O Fernando manda aqui pra gente Que ele só teve escoriações E alguns ferimentos Isso é ótimo Isso é ótimo Porque aí é a interatividade Esse vídeo Quem mandou no Bande Zap O telespectador O outro telespectador Fernando Muito obrigado Viu Fernando Recebemos aqui o teu Bande Zap O Fernando tá dizendo Olha meninos Não aconteceu nada mais grave Com esse motoqueiro Graças a Deus Ele assistiu uma reportagem completa Que falava sobre este acidente E então pelo menos nos tranquiliza um pouco Porque a imagem é assustadora Muito forte né Ainda bem Graças a Deus ele ficou de boa Telespectador Eu falava agora há pouco O nosso repórter Arthur Garcia Fez uma visita à Câmara Municipal de Cuiabá Nós dividimos essa matéria em duas partes Eu quero convidar a senhora Quero convidar o senhor a acompanhar Antes porém Permita-me em rápidos segundos Lhe dizer É um hábito nosso Da TV Cidade Verde Do programa Pop Show Hora estar na Assembleia Hora estar na Câmara Municipal E poder entrevistar e interagir quem? Se vamos na Assembleia Nada melhor do que ouvir o deputado Se a pauta é pra ir até a Câmara Municipal Nada melhor do que ouvir os vereadores que lá estão Dito isso Você vai acompanhar a primeira parte E nós continuamos o Pop Show Bebê põe no ponto Comandante Play Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá Aí dentro tem 25 vereadores Dentre eles 12 na qual você ajudou a reeleger na última eleição O que eu quero saber Qual foi um projeto de grande relevância primordial Para a reeleição de um desses vereadores Apenas um Outro detalhe queremos saber O patrimônio de alguns vereadores Será que eles utilizaram esta casa aqui Como escada para adquirir bens? É o que iremos saber disso agora Vem comigo O que acontece vereador? Alguns vereadores com o passar do tempo de mandato Eles costumam adquirir bens Ter patrimônios Depois de assumir como vereador O senhor acha correto isso? Olha, o que eu posso garantir para você É que eu sempre fui profissional da área contábil Sou advogado Sempre trabalhei E os bens que adquiri E que possuo hoje Eu já os possuía Antes de 2004 Eu gostaria de saber do senhor A questão de declaração de bens Na primeira campanha do senhor O senhor declarou 6 mil reais, correto? Não Deve ter Essa foi retificada, viu? Ela estava errada? Ela está errada Ela está errada Como que um valor Ela foi retificada A última está atualizada, viu? Que por sinal 2 milhões de reais, vereador Por que deu esse aumento? Pode ver que são os mesmos Móveis e imóveis Onde ficou alguma coisa Desses bens do senhor de lá Até os dias de hoje, vereador? Eu ainda continuo com o apartamento Ali no concílio Adquiri em 2000 No ano 2000 E adquiri um automóvel E que o senhor é dos vereadores Que tiveram aí um aumento Expressivo de bens Depois de se tornar um vereador Qual a opinião do senhor? Olha, tem que checar A vida de cada um, né? Uma pergunta aqui O senhor se reelegeu Como vereador aqui da capital Qual foi um projeto de lei Que o senhor fez Que foi primordial Para essa reeleição do senhor? É, na verdade Eu fiz alguns Apenas um Eu quero saber, vereador Mas eu gostaria de citar Alguns Mas é só um, vereador? Apenas um importante? Não teve um? Não, tem alguns Um Eu vou citar alguns Então fala Eu vou citar alguns Primeiro Existe uma lei Existe uma lei hoje no município Que determina Que os encontros de contas Firmado entre Prefeitura Municipal de Cuiabá E os concessionários Ou permissionários Do serviço público Comprovem As suas arrecadações previdenciárias Para garantir Para garantir A aposentadoria Amanhã dos seus funcionários É correto ter Dois milhões de patrimônio? Não, eu já tinha Eu venho Graças a Deus Eu já recebi a herança Né? Eu tenho uma herança Não adquiri um bem sequer Durante um mandato Teve um projeto de lei Que o senhor apresentou Que foi significante Para essa reeleição? Teve vários Não, apenas um Vou dar um exemplo Que foi importantíssimo É da autoria Do vereador Dilemário A obrigação agora Das empresas de ônibus Ter que publicar Antes de qualquer aumento A planilha de custos No portal transparência Da prefeitura E também nos jornais De grande circulação Qual foi o projeto de lei? Apenas um Que foi primordial Para a reeleição do senhor Eu acredito Que embora não tenha Sendo cumprido Isso é outra deficiência É a cobrança Fracionada Do estacionamento Alguns projetos Que infelizmente Foram ridicularizados Mas eu acho De fundamental importância Embora não tenha sido Aprovado Qual deles, por exemplo? O processo de De Que diz respeito Ficou popularmente Conhecido como Pinto Feliz Que na verdade O vereador Mário Nadarf Não está criando O Viagra Na rede pública Ele já existe Já é distribuído Gratuitamente O que eu estava Vinculando No meu projeto Que ainda não foi aprovado Não foi apreciado Era justamente A necessidade Dessas pessoas Que usam Remédio Para disfunção Eréticos Para que possam Ser consultado Por um profissional Da área médica Essa é apenas Uma delas Então fala só mais um Para aquela senhorinha Lá do Pedra 90 Que votou no senhor Um importante para ela A senhorinha do Pedra 90 Que votou em mim Eu vou falar para você Uma para a senhorinha Do Pedra 90 Que votou em mim Tem um assessor ali Dando Ele está falando Ônibus Ônibus O porquê ônibus O senhor perguntar Por que ônibus Ele está falando Entrevista dele O senhor falou Por ele Entrevista dele O senhor é assessor dele Entrevista dele Vereador Ônibus O que tem a ver O ônibus A senhorinha do Pedra 90 Deixa eu te explicar Parceiro O seguinte Nós podemos Sentar no meu gabinete Agora E eu vou mostrar Para você Todas as As leis Que aprovei E que todas elas Trouxeram benefícios Para a cidade Todas Mas o senhor não lembra Só de uma Que beneficiou Essa senhora Só uma Eu já te lembrei Aí eu perguntei Mais uma Só mais uma Só mais uma O senhor falou Tem várias É, tem várias Então só mais uma Você insistiu Para que eu apresentasse Só uma E ela foi apresentada Agora você quer conhecer outras Vamos ao nosso gabinete E eu vou lhe apresentar Uma relação delas Então tá ok Qualquer dia a gente vai lá Obrigado vereador Muito claro Mas muito claro Aqui nesse programa de televisão Todos os dias Antes de entrar no ar Eu converso com Deus E peço a ele Que me dê muita habilidade E um filtro do cérebro Para a boca O que você está vendo É a primeira parte E por que eu estou dizendo isso Eu já estive na função De vereador Eu já estive E o que nós estamos fazendo aqui É abrindo uma oportunidade Para que cada vereador Entrevistado Possa responder O que lhe é perguntado Nada por trás disso Nada Nada mal intencionado Por trás disso Nenhum tipo de armadilha Para o vereador A, B, C ou D Nada Quero dizer mais Antes mesmo de colocar A segunda parte Dessa matéria Feita pelo Arthur Eu quero liberar Todos os telefones E whatsapp Para qualquer um Dos vereadores Que apareceram Na entrevista Se quiserem participar Ao vivo E falar algo Que de repente Durante a gravação Não foi possível Pode ficar à vontade Até porque Isso nós não fazemos Exclusivamente Com vereador Fazemos com todos aqueles Que ocupam Um cargo eletivo Todos aqueles Que ocupam Um cargo público Então Todos os vereadores Entrevistados E nós temos A segunda parte Que vai ao ar Em minutos Você tem a liberdade De entrar em contato Com a TV Cidade Verde Atendo você Ao vivo E se você Ou vocês Quiserem falar Algo diferente Do que está Na matéria Do Arthur Garcia E o telespectador Acompanhou a primeira parte Assim faremos Tá Eu já volto E mostro a você Compartilho com você A segunda parte Da visita Que o Arthur Garcia Fez Até a Câmara Municipal De Cuiabá Eu mostrei A primeira parte Da visita Que o Arthur Garcia Fez A Câmara Já está pronta A segunda parte E eu disse Assim que voltou A matéria E quero repetir Eu estou liberando Aqui Nós estamos liberando A nossa central telefônica O 3664-1200 Se algum dos vereadores Entrevistados Quiser participar Ao vivo E colocar algo Que durante a entrevista Não foi colocado A vontade Estou dizendo vereador Assessor não Vereador Se quiser participar E entenda E a minha provocação É com o maior respeito Nem tamanho Tem para se respeitar Ninguém Vou apresentar A segunda e última parte E ao tempo Se algum dos entrevistados Quiserem Dar outra informação Que não foi possível Na gravação Pode ficar à vontade Quer falar algo Pop o vereador Mário Nadaf Está no telefone Opa Se eu falei que pode Vereador Mário Nadaf Boa tarde vereador Vereador Mário Nadaf Boa tarde vereador Boa tarde Pop Tudo bom Estou bem vereador Eu estava dizendo Agora há pouco Que assim que a matéria Foi ao ar Por favor comandante Volte a matéria Nós liberamos aqui Para que o senhor E os demais vereadores Que foram citados Se quiser colocar algo Que na matéria Não foi possível Fica à vontade Vereador Nadaf Não, eu quero Te cumprimentar Viu Sou Sou seu público Desse programa E pra mim É com tranquilidade Que respondo As perguntas Quero só dizer As perguntas Quero só dizer Que em 2012 Essa Todos os bens Estão com uma avaliação De mil reais Isso foi retificado Mas são os menos imóveis Que eu já possuía Não houve Nenhuma evolução patrimonial São bens Que foram herdados Pelo meu pai São bens Que foram herdados Pelo meu pai Em razão Dos pólos No inventário E eu E devo te dizer Que não adquiri Um único patrimônio imóvel Em quatro anos De legislatura Quatro legislaturas Me desculpa Quatro legislaturas Me desculpa É isso, Pop Só isso que eu queria esclarecer É isso, Pop Professor Me ouça pelo telefone Faz uma gentileza Com muita tranquilidade Estou sempre aberto Ao debate democrático Não, sei disso Professor Eu quero só pedir a gentileza Que o senhor me ouça Pelo telefone Abaixe um pouco O volume da televisão Que deve estar perto do senhor Porque aí fica melhor Nós vamos dar um retorno Pelo telefone Aí o senhor abaixa O volume da televisão Que aí fica melhor Olha só, vereador Até para complementar A fala do senhor O que nós estamos fazendo Não é desconstruir ninguém O senhor conhece A minha família O senhor é do Porto Assim como eu Não preciso utilizar Nem coisa boa E nem desgraça alheia Para conseguir audiência Assim que a matéria Foi ao ar De livre Espontânea Vontade Liberei o telefone Para que o senhor E os demais Pudessem falar Algo que na matéria Não foi possível Em momento algum Fiz algum comentário Para desconstruir Nem o senhor E nem o outro vereador Espero que o senhor Tenha assistido a matéria E está falando Conforme o que o senhor assistiu E não o que falaram Para o senhor Certo, professor? Estou com a televisão ligada E é quase uma rotina Assistir o seu programa Ótimo É, Beto Pop Acho ele de um formato ideal E confesso que Cheguei de uma agenda externa Ontem, no dia de sessão Cheguei às nove horas A sessão já estava em curso Porque fui reivindicar Uma faixa De pedestre Na escola estadual Tancredo Neves Localizado no Jardim Lebron Tomei até um certo susto Mas respondi com franqueza Todas as perguntas Que me foram feitas Eu só quero fazer Essa correção Porque aparece 2008 A primeira Eleição pelo Partido Verde Na qual eu não me elegi Está constando seis mil Mas já é um equívoco aí Que houve uma retificação Na verdade são os mesmos Os bens Não houve nenhuma evolução É um patrimonial Ok, vereador Foi dado Mas foi isso Continua o dono aqui Do Café do Porto O apartamentinho Na Mário Correia É tudo herança de paz Você conhece muito bem Everton Pop Verdade Tranquilo Eu acho justo A reportagem Não E justo a maneira Como o senhor se comportou O senhor teve O senhor está exercitando A educação O senhor é professor O senhor em nenhum momento Teve um comportamento Que não foi adequado E mais Eu quero dar um testemunho pessoal Eu sou conhecedor Que o senhor recebeu a herança O que o senhor está dizendo É verdade O senhor não está faltando Com a verdade Conheço o senhor Conheço a sua família Nós somos lá do Porto Em nenhum momento Eu falei algo diferente Vou repetir para o senhor O que o senhor está dizendo Da herança da vossa família Do teu pai É verdade E a maneira que o senhor Se comportou na entrevista É a maneira adequada Educada O senhor está respondendo A um jornalista Ele fez a pergunta O senhor respondeu E agora Há mais de quatro minutos O senhor está falando ao vivo O senhor até aqui Não faltou com a verdade Ponto Ok, vereador Ok, ok Fico satisfeito Pela recíproca Claro Pela abertura No seu programa E qualquer dia Eu vou fazer uma visita Para divulgar O nosso cursinho comunitário Será bem-vindo Viu, professor Será bem-vindo O senhor E todos os demais Que tiver projeto E sei que o senhor tem Que seja de benefício Do coletivo É a nossa intenção Receba um abraço nosso Da TV Cidade Verde Aqui ninguém recebe Recomendação Para desconstruir Nem um pai de família Muito menos Um homem como o senhor Um abraço, professor Um abraço, professor Um abraço, Pop Fica com Deus Amém, amém Amém Telespectador Eu só preciso pontuar Eu estou aqui exercitando A habilidade A educação E tudo Minhas amizades Minha vida pessoal É do portal para fora O vereador Mário Nadaf Fez Eu tenho respeito Por ele e por todos E vou dizer mais O vereador Teve no meu casamento A imagem da nossa senhora Que o senhor me deu De casamento Está até hoje Na minha casa E não convidei Para o meu casamento Há 18 anos atrás Para fazer média O senhor sabe Do que eu estou dizendo Minha família Era lá do Porto O senhor já foi lá Quando eu não fui candidato O senhor pediu voto E teve E teve Lá em casa Jamais iria desconstruir Nem o senhor E nem o outro E outro, hein Eu não estou pensando Com o fígado não Graças a Deus Eu tenho uma profissão Estou a exercendo E ganho um salário Muito bom Para trabalhar aqui Você viu que eu enchi a boca, né E estou dizendo a verdade E ganho um salário Muito bom Para fazer rádio e televisão Assim como o vereador Nadaf Entrou E estou dizendo a você De que tem uma relação De amizade Do portão para fora E eu jamais ia utilizar Um programa de televisão Para qualquer tipo De diferença pessoal Até porque a minha preferência Está em casa Minhas três galega Coloca a segunda parte No ar agora Toninho, tudo bem? Ótimo Eu estou querendo saber o seguinte No ano de 2008 Foi a sua primeira eleição Aqui em Cuiabá Como vereador Foi isso? Isso mesmo Naquela época O senhor não realizou Nenhuma declaração de bens Correto? Isso mesmo Por que que hoje? Eu realizei sim Quais foram os bens? Eu tinha bens Casa própria Eu tinha carro próprio Eu cheguei aqui na Câmara Por exemplo Com um Peugeot 308 Cheguei aqui de carro zero Eu cheguei aqui Com carro próprio Com casa própria E com patrimônio Superior A 300 mil reais Com quase 400 mil reais Se isso é pegadinha Não cabe ao Toninho de Souza Não é pegadinha Toninho O que eu quero saber agora É o seguinte Hoje o senhor já está No terceiro mandato E o senhor tem 11 terrenos Na cidade natal do senhor Que é Planalto da Serra E o senhor tem Dois carros De luxo O porquê que houve Esse aumento Do patrimônio do senhor Depois que se tornou vereador Olha Tudo isso Fruto De trabalho E de uma economia De uma vida Muito bem Administrada Não é fruto De roubo Certo? É fruto De quem sabe Administrar Uma vida Agora Você pergunta Quanto custa Um terreno Em Planalto da Serra Se você me perguntar Quanto custou Cada terreno Em Planalto da Serra Que eu comprei Eu posso te dizer Na faixa de 3 mil Tem aqui vereador Você pode até acompanhar Aqui os valores Nós temos um aqui No valor de 20 mil reais Nós temos outro aqui Ó Valor de 12 mil Outro no valor De 85 mil reais Outro no valor De 6 mil Outro 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 no valor De 6 mil O porquê disso Vereador? 85 mil reais É uma residência Agora você pergunta O seguinte 2008 Até hoje O que Eu ganhei De 2008 Até hoje Primeiro o seguinte Eu vivo da minha Profissão De jornalista Certo? O que eu ganho De salário Como vereador É de investimento Se os outros Não sabem investir O problema é deles Se você Como jornalista Não sabe investir O seu dinheiro O problema é seu Agora Por isso eu estou aqui Até para o senhor Me orientar Eu como jornalista Colega de profissão Do senhor Eu gostaria muito De ter uma orientação Até para chegar No patrimônio De 707 mil reais O senhor não acha isso Que é discrepante Até correu a situação Da sua cidade de Cuiabana Vereador É só você parar De beber cachaça Gastar Eu nunca bebi Na minha vida Vereador Acredita? Eu não fumo O senhor acredita nisso? O senhor bebe cerveja? Não Graças a Deus Nunca bebeu álcool? Já bebi Então eu sou exemplo Para minha filha E para outras pessoas Porque eu nunca coloquei álcool Na minha boca Então se eu não faço isso Pode dar certeza Eu vou chegar a 700 mil reais? Ok Então veja bem Eu te fiz uma pergunta Eu não bebo cerveja Eu vou chegar nesse valor então? Ah, certamente Se você não gasta à toa Você vai chegar E se você Ou se eu tornar vereador? Ou se você tiver O reconhecimento da população Como o Toninho de Souza fez Agora Não venha você Me insinuar Certo? Que tem algo duvidoso aqui Em relação ao Toninho de Souza Porque eu poderia também Insinuar que tem algo duvidoso Sobre a sua vida Certo? Porque o mesmo direito Que tem você Tem o Toninho de Souza Na verdade O senhor ocupa um cargo público O senhor tem sim Essa obrigação De ser questionado Tanto por um repórter Quanto pela sociedade Agora o senhor não tem o direito Também de querer investigar A minha vida privada É diferente vereador Eu tenho Eu sempre fui um jornalista Investigativo E você Me questiona aqui Como eu entrei aqui Como jornalista Você me questiona O patrimônio Que eu entrei aqui Como jornalista Eu tenho o direito sim De saber Sobre a sua vida Eu tenho Está à disposição Para o senhor verificar Última pergunta O senhor conseguiu Se reeleger pela terceira vez Qual foi o projeto De maior significância Que impactou Nessa reeleição do senhor Ou apenas? O projeto de lei Da segurança bancária Que obriga A porta giratória Detectora de metal Na entrada das agências E que garante A segurança da população E que evitou O projeto Saídinhas de banco Aqui em Cuiabá Evitou esse tipo De assalto Que era muito praticado Aqui em Cuiabá Então é o seguinte Eu sei Dessas pegadinhas Que existem O senhor acha Que esse projeto Foi muito significante Para a reeleição do senhor Apenas esse? Meu irmão Na verdade é o seguinte O que vocês querem É tentar denigrir A imagem da Câmara Municipal A imagem de um vereador De forma alguma Vereadora A reportagem está na íntegra Aqui de forma alguma Eu tentei denigrir A imagem do senhor E da Câmara Eu estou fazendo apenas Uma pergunta O senhor está ficando Nervoso e desnecessário É só a pergunta Que eu estou fazendo O senhor responde Existiu um outro projeto De maior significância Para o senhor ser reeleito? Meu irmão Se você pegar a lista De projetos aqui Do Toninho de Souza Você vai ver Um monte de projetos Mas apenas um vereador Que foi significante Eu já citei aqui Para você meu irmão Você está surdo Ou você está burro Você não conseguiu compreender O senhor está nervoso Por que vereador? Porque você não está Compreendendo O que eu estou falando O senhor me falou De um projeto de lei Que obriga os bancos A terem portas giratórias O senhor acha Isso significante Para toda a sociedade Vereador Você acha Que evitar Da população Ser assaltada Na saídinha de banco Que era um crime Muito praticado Aqui em Cuiabá Isso não é significativo? Para você não é? A segurança da população Não é? Sim, é significante Mas existe algum outro Mais significante que esse? Ah, para você É perda de tempo Mas vereador Qual que é o problema? O senhor ficou nervoso Por que, vereador? Ô vereador O senhor como jornalista Eu não posso fazer Essas perguntas para o senhor? Mas qual que é o problema Vereador? Faz Mas qual que é o problema? Você veio aqui a fim de que? Você veio aqui? Eu estou fazendo só Pergunta para o senhor Vereador Qual o problema? Todas já foram respondidas Tá bom? Obrigado Bom trabalho Por que o senhor ficou nervoso Vereador? E assim foi a nossa visita Na manhã dessa terça-feira Aqui na Câmara de Vereadores De Cuiabá Agora fica para você Tirar as suas conclusões Será que essa É a Cuiabá rumo Aos 300 anos Que você quer? Rapaz, o que aconteceu Com o Toninho, rapaz? De verdade? O que aconteceu Com o Toninho? O Toninho costuma ser Eu fui colega De parlamento do Toninho O Toninho é bem diferente Ele estava nervoso, cara De todos os vereadores Que falaram com o Arthur Justamente um colega De profissão Foi o que ficou mais nervoso Olha, vereador Toninho E eu continuo Tendo o maior respeito Por você Libera o telefone também Se você quiser participar Eu acho que algo aconteceu Porque você não é nervoso Desse jeito Você não costuma ser Indelicado desse jeito Principalmente com os colegas Da imprensa Eu quero acreditar Que algo aconteceu Algum estresse aconteceu Para que você fique Nervoso dessa maneira Porque perceba Agora há pouco Eu falei com o vereador Mário Nadar Foi entrevistado o vereador Chico 2000 Foi entrevistado o vereador Dilemário Dê ao vereador também A possibilidade dele falar De verdade Às vezes Às vezes Na gravação Pode ter acontecido algo Em que ele Não pode externar Tudo que vai falar Agora, de verdade Produção O que eu gostaria De vocês É que liberassem Também Para todos Que entraram em contato Com o Lúcio Eu não tenho aqui O pretexto De ficar desconstitindo Ninguém Principalmente Alguém Que é um colega De profissão E eu não estou dizendo Isso como proteção Não Não estou dizendo Isso como proteção Estou dando um testemunho Pessoal Eu convivi com o Toninho Nunca vi O Toninho Ser indelicado Com ninguém Estou dando um testemunho Pessoal Até porque Eu não tenho formação Acadêmica em direito Para defender ninguém O que? O vereador Pode liberar agora Mas libera agora Vereador Toninho Boa tarde Vereador Boa tarde Podessem Colocar O que na gravação Não foi possível O senhor gostaria De acrescentar Algo que na matéria Não foi falado Olha, Paulo Eu agradeço Eu só gostaria Que você disse Com muito orgulho Que você é um profissional Muito bem Fado Da comunicação E A mesma forma O Toninho de Souza Também é E você sabe disso Eu tenho 33 anos De profissão E cheguei Como foi ressaltado Na matéria Eu não cheguei Para depender De salário Na Câmara Municipal De Cuiabá E você foi Meu colega De parlamento É testemunha Disso também Nós chegamos juntos Em 2009 Na Câmara Municipal De Cuiabá Eu não cheguei Na Câmara Pagando aluguel Não cheguei Alugando carro novo E A mesma Demonstração Da evolução Patrimonial Com a declaração De renda Que foi feita No bloco anterior Com os outros vereadores Não foi feita Ao Toninho de Souza Vamos começar Por aí 2008 Quanto tinha De patrimônio Toninho de Souza 2012 E 2017 Então eu reitero Aquilo que eu coloquei Na reportagem Não é a primeira vez Que eu fui interpelado Pelo Arthur Garcia Esse mesmo tipo De insinuação Já foi feito Em outras ocasiões Então Pop Essa história De que Quanto você ganhou Quanto você evoluiu Embora Não parta Da sua parte Diretamente Mas fica a impressão De que nós Subimos de patrimônio Que nós Como ele colocou No início Da reportagem Usamos uma escada Para subir De patrimônio Ao longo Do barato E em relação Ao Toninho de Souza Eu não aceito isso Porque eu não fui Para a Câmara Municipal Para ter Evolução patrimonial E você pega o seguinte O que eu tinha de patrimônio Em 2008 Corrigido Para a data de hoje Ou você acha Que uma casa Não tem valorização O que você tinha De patrimônio Em 2008 Isso não evolui Com o passar do tempo Lá se vão Dez anos Pop Então assim Lógico que Isso realmente Me tirou do sério Exatamente Por esse tipo De interpelação E não é a primeira vez Não é a primeira vez Me dá uma parte Eu não aceito Esse tipo de insinuação Para a minha vida Vereador Deixa eu só complementar Permita-me Vereador Quando o senhor fala assim Não é a primeira vez Aqui no programa Aqui nessa casa Me lembre outra vez Que alguém fez uma entrevista Dessa com o senhor Aqui onde eu trabalho Me dá uma vez O Arthur Garcia Não Não Toninho 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 Mó respeito com você É quando você está dizendo A emissora que eu trabalho Você está dizendo assim Não é a primeira vez Que vocês fazem isso Eu estou te perguntando Quando Quando nós Aqui da TV Cidade Verde Fizemos uma vez Algo com você Quando? Não Não vou dizer Eu disse em relação Ao Arthur É que o Arthur O Arthur Iniciou na televisão Aqui na Band Tem uma semana e meia Na sua fala E você está percebendo Que você está ao vivo Na maior liberdade É que não dá Não dá Vereador Quando o senhor fala assim Não é a primeira vez Que vocês fazem isso Aí o senhor está me incluindo Pô O senhor está me incluindo Eu nunca fiz uma entrevista Com o senhor Nunca um repórter nosso Foi aí Para denigrir o senhor Nunca Se tem uma TV Que nunca fez um tipo De maldade com o senhor Somos nós Pô Não faz isso comigo não Toninho Bom Pop Eu espero Espero sinceramente A sinceridade Nas suas palavras O mesmo respeito Que você tem Com o Toninho de Souza Eu sempre tive Agora Reitero Eu Não aceito Nenhum Tipo de dúvida Sobre o Toninho de Souza Tem dúvida Me investigue na justiça Investigue o meu patrimônio E eu desafio alguém A levantar Alguma suspeita Sobre o Toninho de Souza Eu Não aceito Esse tipo de insinuação Sobre a minha pessoa Ainda mais Da forma De interpelação Como foi feito Realmente Saí do sério Não me arrependo Sobre isso POP Estou ao vivo Passado aí Mais de 12 horas Da forma Como eu fui Interpelado Sinceramente Que não me arrependo Ok Vereador Eu tenho respeito Se você não se arrepende De chamar um jornalista De burro De falar que quem não bebe Consegue 700 mil Se você não se arrepende Quem sou eu Toninho Quem sou eu Eu aqui vou continuar Exercitando respeito Não duvide Da minha sinceridade Irmão Não duvide Eu tenho o maior respeito Por você Eu estou ao vivo Eu tenho família Assim como você Da mesma maneira Que você não admite Duvidarem de você Não duvide Da minha seriedade Com você Eu estou te pedindo Eu estou ao vivo Isso aqui é meu ganha-pão Irmão Isso aqui é minha vida Eu não preciso Usar um programa De televisão Para te construir Nem você E nem o vereador Não duvide Também do que eu estou dizendo Eu respeito você E muito E muito Mas por favor Não duvide Do que eu estou fazendo Não preciso Armar casinha de caboclo Nem para você Nem para ninguém Do mesmo maneira Que você me conhece Você disse que eu te conheço Você também me conhece Então por favor Vereador Eu tenho o maior respeito Com você Não me nivele Na lama Eu tanto que eu estou Abrindo para o senhor Falar Eu estou abrindo Para o senhor dizer O que na matéria Não fez Em nenhum momento Faltei com respeito Com o senhor Em nenhum momento Eu sequer Fiz uma brincadeira Que pudesse colocar Tua credibilidade em jogo Fui colega de trabalho De você No grupo Gazeta Jamais Usaria um programa De televisão Para atacar alguém Como você Jamais Toninho Mas por favor Não faça o mesmo comigo Por favor O Pop Muito obrigado Nós dois Se existe alguém Que conhece o Pop Chama o Toninho de Souza E eu sei que você conhece O Toninho de Souza Então nós dois Conhecemos Quem é quem Então muito obrigado Pela oportunidade E eu agradeço Essa oportunidade De você Abrir essa participação Ao vivo Certo Vou de coração Você abrir o programa Falando em Deus Você sabe Da mudança Da minha vida Do perfil Da minha vida A partir do momento Em que Deus Entrou definitivamente Na minha vida E eu espero De coração Esse coração Tomado por Jesus Cristo Um abraço Obrigado Um abraço Vai para o intervalo Eu volto De volta Telespectador São 13 horas e 19 minutos Me dá imagens Da redação Imagens da nossa redação Lá no nosso departamento De jornalismo Lá está a nossa Bela apresentadora Camila Della Valle Camila o que é que nós Temos agora no Pop Show Pop e agora nós vamos falar De um assunto bem importante De segurança pública Que foi a compra De novos bafômetros Conhecidos tecnicamente Como etilômetros Que na verdade Popularmente Todo mundo chama De bafômetro Então eles estão ali Vão ser implantados O Detran vai utilizar Para aumentar a fiscalização Que é muito necessária No trânsito Garantir a segurança De todos Ferramenta importantíssima Com certeza Afinal álcool e direção Não combinam jamais E jeito algum E sabe Camila Nós já falamos E ainda ontem Eu conversava com Um amigo Fernando Falando exatamente A importância Da Brits da Lei Seca E veja só O próprio amigo Fernando Que caiu na Brits da Lei Seca Ele me dava um testemunho Ontem dizendo Pop, no dia que eu fui parado Na Brits da Lei Seca Eu vi um carro Sendo conduzido por um homem Que nem ficava em pé De tanto álcool Que ingeriu Então veja a importância Dos profissionais Da Brits da Lei Seca Estarem com essa ferramenta De trabalho Né Camila? Se isso serve Acho que pra conscientizar A população Já que muita gente Não faz por espontânea vontade Não pensa No bem do próximo E de toda a sociedade Só quer saber Do seu interesse De beber um pouco ali Não interessa Se vai colocar em risco Sua própria vida Ou a vida do próximo Tem que haver Sim essa fiscalização Pra impedir Essas pessoas De saírem de casa Conduzir um veículo E colocar em risco Muita gente Bebê põe no ponto Comandante Dá play A licitação Para o etilômetro Que é o produto Que nós vamos adquirir Depois que as empresas Entregam essa proposta É feita uma classificação Sendo que a primeira colocada É a proposta de menor valor Do equipamento Depois dessa classificação A primeira ganha Na prática E envia as documentações Estando tudo em dia É com ela Que vai ser feita a contratação A ideia do Detran Mato Grosso É expandir a operação Lei seca Com ações continuadas Em todos os municípios Do estado A aquisição de bafômetros Está sendo feita De maneira gradativa E está sendo distribuída Também da mesma forma Aos municípios Levando-se em conta O número da frota E o índice de acidentes De trânsito Chegando esse equipamento A hora que assina o contrato E chegando em Cuiabá Nós vamos fazer a remessa O mais rápido possível Para no máximo Em 30 dias Eles já serem remetidos Para as unidades Do interior Que estão integradas No projeto Operação Lei Seca No estado As operações Ocorrem de forma Integrada Com as instituições De segurança Do estado Município E federal Atualmente O projeto está implantado Nos municípios De Sinop Rondonópolis Cáceres Tangara da Serra Barra do Garças Lucas do Rio Verde Jaciara Juína E São José dos Quatro Marcos Isle Sartori Diz que as operações Têm obtido êxito No sentido de se conseguir Um trânsito mais seguro Isso a médio prazo Nos municípios Que estão participando Desse projeto O que a gente vê De início É um aumento Do número De condutores Que são Que caem na blitz E tem essa infração Administrativa Inclusive também São presos Em flagrantes Por quê? Porque a fiscalização Era inexistente E passou a existir Então a princípio Esse dado aumenta Mas alguns municípios A gente já vê queda Um exemplo Era Cáceres O município de Cáceres No início Cáceres apresentava Um número de Em média Por operação Quatro flagrantes Hoje Nas últimas operações Que foram realizadas No município O maior número Foi dois Então a gente vê Essa redução gradativa Com a continuidade Da fiscalização Extremamente importante Comandante Faz uma gentileza Volta naquela parte Onde aparecem Os municípios Que vão estar recebendo Essa ferramenta De trabalho Messias Você é um dos Bons promotores De eventos Em Cuiabá Você sabe a importância Da brite da lei seca Né Messias Isso mesmo É importante Porque muita gente Vai pra festa Pra farra Enche o pé Depois começa a fazer besteira Bruxo Esses municípios Que estão na tela Só complementando A tua fala Quando o camarada Enche de bebida Quando ele faz mal A ele próprio Ok Agora quando ele tira A vida de alguém Que não tinha nada A ver com o porre dele Foi o que aconteceu Com aquela senhora Na general Melo Exato Ela estava indo Para o trabalho Olha os municípios Matou a senhora O Bruxo está certo Perdão é que eu falei antes Sinop Rondonópolis Gáceres Tangara da Serra Barra do Garças Lucas do Rio Verde Jaceara Juína São José dos Quatro Marques Esses são os municípios Meu amigo Zé Que vão estar recebendo Essa ferramenta de trabalho Eu preciso Das boas-vindas Para o meu amigo Adriano O Adriano É conhecido também Como pai da Gigi Sabia disso? Ei Tudo bom meu amigo? Tudo ótimo Você já é conhecido Como pai da Gigi Pois é Ela é filha única ou não? Filha única Então ela é tudo de boa Era essa Minha melhor filha É a nossa melhor parte Nossos filhos É verdade? Sem dúvida É para isso que faz Com que nós Trabalhamos dobrado No dia a dia É verdade É o combustível Adriano Que nos move Aquele dia Em que você está Meio triste Por algum motivo Aí você lembra De quem depende De você Para viver Você volta na hora Só não pode lembrar Das raivas que ela passa Na verdade Você sabe A Márcia Karp Certa vez Ela disse assim Pop Deus é tão bondoso Que ele manda Nossos filhos beber Porque aí a gente Aprende a amar Se eles viessem Adolescente A gente devolvia Falou tudo É verdade Essa eu não conhecia Adriano Essas imagens O comandante vai encher a tela É o sonho do amigo Construir a casa Do jeito que ele sempre quis Exatamente A BRDU faz isso Com os nossos clientes Com a oportunidade De ele construir A sua casa Do zero Isso faz com que Ele economiza Até 50% Ao invés de comprar Um imóvel pronto Se ele fizer A aquisição Da sua casa pronta Ele vai gastar Até 50% a mais Do que ele comprar O terreno E começar a construir O sonho da casa própria Sem contar que Nós não precisamos Bancarizar Passar isso Para um banco Nós mesmos Financiamos isso Com o nosso cliente Isso é ótimo Então o nosso cliente Às vezes tem alguma restrição Entre em contato conosco O telefone está na tela Anote esse telefone Que nós vamos direcionar Vocês para o nosso Corretor especialista Em Parque das Águas Em Mirante do Parque São duas opções Quem quiser construir A sua casa em Varzé Grande Você tem a chance Quem quiser em Cuiabá também É isso Adriano? Exatamente São dois loteamentos Um lindo loteamento Da região do Cochipó Línea próxima à Avenida das Toças Que é o Mirante do Parque E também ali na região Da Passar da Conceição Tem uma belíssima vista De toda a Grande Cuiabá Você tem a oportunidade De escolher onde você quer morar Parcelas que cabem No seu bolso Entrada facilitada Então não deixe Peço para vocês Não deixarem de ligar No telefone que está Na sua tela Falar com a Rafaela Ela vai te direcionar Para o corretor especialista Que você queira adquirir o lote Ou Cuiabá Ou Varzé Grande Então aproveite Pague uma parcela barata E sai muito mais econômico Do que você comprar o imóvel pronto O Adriano está correto Está correto Às vezes Algumas informações O Pó Mas vocês não falaram tal coisa Vocês não falaram o valor Por isso é que nós estamos Convidando você a ligar Aí você vai ter um atendimento Personalizado Enche a tela Comandante Adriano Este lote É assim que fala Exatamente Este lote é Cuiabá Ou Varzé Grande Esse aí é em Varzé Grande Você consegue ver Toda a vista de Cuiabá Nessa imagem noturna A gente consegue ver A grande Cuiabá Ao fundo Então são lotes A partir de 200 metros quadrados Mas eu tenho um lote Até mil metros quadrados Então vale a pena Você constrói Da forma que o cliente prefere Um lote Com a casa Num lote Num tamanho menor Que hoje É a grande tendência Você diminuir Quando deixar Muito funcional A sua casa Você constrói Com pouco dinheiro E cuida com muita facilidade Essa é a melhor parte Sabia? Para cuidar A manutenção Fica melhor E o amigo constrói O Adriano foi feliz Nas palavras Você constrói De acordo com a tua necessidade As vezes você quer começar ali Só construir o fundamental Necessário Para você ir vivendo O Pop Quando entrar uma graninha Aí eu vou mexer mais para frente O terreno é teu A casa é sua Isso permite O telefone está no vídeo Estamos esperando Pela sua ligação Mande um beijo Para a Gigi Está bom Adriano? Será mandado Pop Um grande abraço Eu já falei Para o Zezinho Hoje de manhã Mandar um beijo Para a sua Gigi Eu também tenho uma Gigi Que eu até choro De amor por ela Choramos Então são dois Um abraço Outro Até mais Everton Mas tem coisa melhor Para o telespectador Do que filho Do que filha Eles vêm ao mundo Para nos fazerem Seres humanos Melhor né Melhor Eu busco ser melhor Não que o outro Ser melhor para minhas filhas Para a Júlia Para a Giovana Para a minha esposa Para as pessoas Que convivem comigo Até com você Você acha Pop Ah eu tento Você não tem a mais velha Eu tento A minha mais velha Tem 15 anos de idade Quanto você vai deixar a namorada? Quando o que? A mão na cara rapaz Enigma do dia Vamos revelar O bruxo O que é que está por trás Do enigma? Isso aí é aquele tipo de pessoa Que tem um catatau De credores Olha Um catatau de pessoas Que ele está devendo Inventa de fazer pose Nas redes sociais Viajou Foi para a praia Colou lá as fotos Com todos os faces Instagram Olha rapaz E pessoal ostentando Em camarotes Ostentando em festas Detalhe Organizou um aniversário Meio que boca miúda Só para os amiguinhos Contratou DJ E tudo mais Só que alguém sempre Publicou Olha estou indo no aniversário Vai ter Vai rolar isso aqui Na festinha Os credores Que sabia quem Que ele já estava com problema É claro A capivara dele estava grande Falou vamos fazer uma surpresa para ele A festa estava prevista começar a partir das nove Chegaram a partir das dezenove Das sete da noite Bater na porta Uma pessoa estava ajudando Ah tem um pessoal aí Você querendo ir para a festa Mas a festa é às nove Quem que é Fulanos de tal Ai 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 Pronto Complicou Entraram Mas espera ai Não Você está fazendo festa Você deve estar com o dinheiro Nós estamos aqui Aqui Vamos dar jeito Nós vamos curtir a festa com você No final a gente vê O que a gente vai fazer Tudo porque é ostentar Na rede social Tentou inclusive Mandar uns whatsapp Pedindo para que os outros Que foram convidados Não ir mais Que a festa tinha cancelado Outros não sabiam Já chegou também Junto Virou aquela confusão Eita cara Maior enrosco Maior rolo Isso é que dá Você ficar usando as redes sociais Para ostentar E não quitar as dívidas E não dar jeito Nas dívidas Agora uma outra situação Que eu preciso Que você explique melhor O secretário de cultura Do município Não é mais secretário? Não mais O Renato Anselmo Como eu já tinha dito no início Rodou Não é mais secretário O Manuel Picouco Pinheiro Colocou o Francisco Boa No lugar dele Ex-vereador E na secretaria De No Rio Entrou a secretaria de turismo Desmembrou a secretaria Tá Última provocação O feriado prolongado Vão sofrer mudanças? É, tá no Senado Tem uma lei no Senado Sendo votada essa semana Para que os feriados Que caem No caso Terça Ou quarta Ou quinta Ou sexta Venha para segunda-feira Não vão mexer no Natal No ano novo Nossa Senhora Aparecida E sete de setembro O restante Estão todos com problema aí Quem quer curtir Aquela prolongada Porque muitas vezes Caia na terça E a turma ia emendando Ponto para contativo na segunda E acabou isso aí Vai acabar isso aí O Senado Tá com a votação essa semana Lúcio Você tá cada dia melhor Parabéns Cada dia melhor Cada dia mais fofoqueiro De verdade Olha, daqui a pouco Eu vou com imagens ao vivo Da nossa externa Aqui do Complexo Becas de Comunicação Se tiver me dá imagens externa Eu tenho dois dias Que eu tô sem almoçar Esperando por hoje É isso Dois dias que vocês me falaram Pão, pão Vai ter hambúrguer delicioso Da onde é? Da onde é? Bulldog Comida de rua Pai, dizem que é um dos melhores Dizem que é um dos melhores Bulldog Comida de rua Quem tá lá fora? Pô, o Vinícius já tá lá Pra isso você chama o Vini, pô Pra isso só nasceu o Popão Não, mas tá pertinho A gente vai lá daqui a pouco Ah, ô Vini Mate-me Curiosidade Ah, Popão Finalmente abertou o Pop Finalmente eu me dei bem Finalmente eu tô me saindo muito bem agora Chefe Olha só Você vê que começou meio toitinho Aqui a imagem, né? Deixa eu deixar aqui O Jody mostrando pra você O caminhão O Jody tá te mostrando aí Esse super caminhão Porque eu vou falar agora De Bulldog Comida de rua É feito o Pop Não, se liga nesses lanches Mostra de novo, Jody Mostra de novo, Jody Olha que delícia, Pop Tem de tudo aqui Pra todos os gostos Pra todos os sabores Você deve estar se perguntando, Pop E você que tá assistindo O nosso programa Neste momento, telespectador Mas, Vini Por que que de repente Do nada Entra um lanche gostoso desse No vídeo Na tela do programa Pop Show É que, chefe Por detrás de tudo isso Tem também uma história De empreendedorismo, Pop De dois amigos Um, o João Que gostava muito de cozinhar E continua gostando E do Diego Que não tem nada a ver Com a paçoca, Pop Mas deve ser o cara Que tem a ferpa Porque quando junta Um amigo Que entende de comida E outro que não entende de nada E aí os dois montam o negócio É porque tem a ferpa Eu vou chegar aqui Pra conversar com os dois personagens Dessa história Aliás, vem pra cá Vamos pra sombra Porque ninguém merece esse sol, né? Ô, João João e Diego Primeiro deixa eu apresentar Esse é o João Esse é o Diego Ô, João De onde surgiu essa ideia, meu amigo? De uma boa ideia Pra fazer comida de rua E qual que é a diferença De um lanche Como um baguncinha Um cachorro quente De um espetinho Pra um food truck? Boa, Vini Então, a ideia surgiu Porque eu sempre trabalhei com cozinha Não sei fazer outra coisa E aí resolvi Com a sociedade Montar um food truck, né? Assim, o diferencial É que a gente usa Uma mistura de carne Específica nossa Um segredo A gente tem algumas maionesses Que a gente faz É uma coisa mais artesanal Não é igual o industrializado Baguncinha que usa O hambúrguer Já industrializado E as coisas Não A gente que faz tudo Desde o hambúrguer Até a maionese Tudo a gente faz Agora, por que Bulldog? Ah, por causa das minhas duas cachorvinhas Eu tenho duas Bulldog A Margoa e a Bisteca E aí foi a inspiração Pra gente Montar o food truck Vamos fazer o seguinte Você que é o cara da cozinha Você só pra cozinha Pra fazer um lanche A gente mostrar ao vivo E eu continuo conversando com o Diego Pode ser? Então, beleza Eu vou falar com o Diego aqui Enquanto isso, o George vai mostrar Como é que o João Trabalha lá na cozinha, Pop Ô, Diego Você é o cara que tem a ferpa, né? Não, não Assim não Mas como é que pintou essa ideia, meu amigo? Vocês, pelo que eu fiquei sabendo, Pop Olha que diferente Este carrinho aí E o João Que aqui o George Tá mostrando trabalhar, Pop Esse carrinho Ele não fica em um local só parado Ele vai percorrendo a cidade Em determinados lugares O George vai continuar mostrando aqui Não só o Diego Mas também os lanches aí já prontos É isso mesmo, Diego? É isso aí Toda semana a gente posta agenda Nas mídias sociais Da onde a gente vai estar atendendo Tanto evento aberto Quanto fechado, né? Que a gente também atende Condomínios fechados Aniversários Então Às vezes a gente não tá disponível Pra todo mundo A gente sai, mas pra Certas pessoas A gente não sai aberta a rua Deixa eu só dar um recado pro Pop Eu já volto Fica aí, Diego Ô, Pop Chefe Oi Ó, eu vou te levar um desse aqui Porque eu sou seu parceiro Mas eu não vou dar conta De comer tudo isso aqui Se o senhor quiser mandar Chamando em cabeça aqui Pode mandar Fica à vontade, tá, chefe? Eu não vou dar conta Já estão a caminho Só pra você ter ideia Ó Ei O Vini tá aqui Eu vou ter mais informações Tem uma página Uma fanpage Na internet Como é que funciona? A gente tem no Face E no Insta Tem todo o nosso contato lá Além de um telefone 981 15 7127 Vamos repetir 981 15 981 15 7127 E nas mídias sociais Olha só O Jody já vai Mostra aí que chegaram os esfomeados Chegou o Xomando Que mora logo ali Já vai mandar Qual você quiser ir Xomando Agora, ao ouvir o pessoal ver Cadê a cabeça pensante Que tá chegando também A cabeça que o palito não come A cabeça já tá lá Auxiliando o Chapeiro lá Auxiliando o Jão Vamos lá Qual que é qual aí? Salad Esse é o nosso peperoni Que vai creme de pimenta Feito pela gente O bacon Esse Bacon caramelizado E cheddar Fraldinha fatiada e grelhada No pão de hambúrguer De brioche Com maionese de cereja Produzida pela gente também E o Crazy Sheet Com geléia de amore E cream cheese Vamos priorizar Que manda aqui nesse negócio Qual que o senhor quer? Qual desses aqui, chefe? Qual desses aí? O senhor quer esse, esse Qual que o senhor quer? Escolhe agora aí ao vivo, Pop Rapaz, eu tava falando pro Dennis Eu já fiz tanta coisa Porque de doce, rapaz Mas porque de hambúrguer Dá vontade de fazer loucura É, rapaz Qualquer um do Budong é bom Parabéns a esse dueto Eu quero só engrandecer Essa informação Eu já volto com você E eu quero dizer ao João Que é sócio do Diego Diego O João A esposa do João É nossa colega de trabalho Aqui do Complexo Becas É a jornalista Débora Que muito nos ajuda Então só pra constar João Que o meu Você tem que caprichar Duas vezes Tá? Que eu já falei aí Já deu a moral danada Então do Popom Você capricha duas vezes Olha aí, Dennis Enche a tela Olha se tiver mulher grávida Assistindo o programa Isso dá bem honra, rapaz Sorte, hein Que a Rafa já nasceu A Michelle já tá de boa Eu volto, Vini Com você Até porque eu tenho um convite A fazer Ontem Ontem eu fiz uma pergunta Pra minha filha Júlia Que tem 15 anos Eu perguntei a ela Teste, teste Falei, Júlia Você sabia que aquele Whindersson Nunes Vai estar em Cuiabá Ai, não acredito A juventude A adolescência Adora Me dá imagens do Vini Meu parceiro Ô Vini Primeiro deixa eu te Cumprimentar aqui Tudo bom, meu irmão? Tranquilo Relaxa Ontem nós fizemos Ontem eu fiz um teste Com a minha filha de 15 anos Mas como os adolescentes Os adultos Adoram o menino, hein, cara? Sim, sim Tem uma aceitação muito grande Muito grande? Todo o público aí Tanto mais jovem Quanto mais adulto também Ô Vini Eu acredito Que o correto a fazer Tanto em Rodonópolis Sinop Em Cuiabá É comprar o ingresso Antecipado Exatamente E aqui em Cuiabá A gente tem aqui Em primeira mão Que o setor B Já está esgotado Olha isso Já esgotou o setor B? Já, já Aqui em Cuiabá Vai ser no ginásio AIC Tocantins Aí você em casa Vai dizer A pop ginásio é imenso Vou deixar para comprar Em última hora Não faz isso Não faz isso Teu filho Tua filha Ou você vai se aborrecer É porque Apesar da capacidade Das pessoas que podem ficar lá O Whindersson Onde ele passa É de 10 mil para cima 15 mil para cima Atenção Sexta-feira Vai ter show Do Whindersson Nunes Onde Vini? Em Sinop Em Sinop Isso Quem quiser comprar E mais informações Acesse o site Parou comandante Aqui O Whindersson Nunes No próprio site do artista Pop Eu estou aqui em Sinop Eu quero comprar antecipado Entra no site dele Falei certo? Correto Correto Vamos para Rondonópolis agora Que dia vai ser o show lá? Sábado Atenção Rondonópolis Neste sábado O Whindersson Nunes Vai estar em Rondonópolis Ah eu quero comprar o ingresso Mesmo site? Exatamente Cuiabá Vai ser domingo Exato Cuiabá é domingo Show Whindersson Nunes Domingo no Aicin Tocantins Onde você em Cuiabá Pode comprar? Aqui em Cuiabá A gente tem inúmeros pontos de venda Dentro de todos os shoppings Nas lojas F-Cell Shopping popular Shopping de Vargas Grande Três Américas Pantanal Goiabeiras Na loja Mexe o Doce Também no Shopping Popular E através dos sites Cabeçadepacu.com.br E Tech Tickets Olha só Nós temos uma promoção Uma parceria com o Vinícius Você que comprou o teu ingresso Em Cuiabá E não fica chateado Minha amiga Meu amigo de Sinop Rondonópolis Por que Cuiabá? Porque nós vamos dar a possibilidade De alguém ir para o camarim Tirar foto Fazer aquela selfie O que você tem que fazer? Você comprou o teu ingresso O teu convite Faz uma selfie Aí você vai compartilhar Na nossa fanpage Sexta-feira Agora Depois da manhã Nosso programa é ao vivo Nós vamos sortear Dentre todos que mandarem a foto Um ou uma Vai ter esse direito De dar um abraço no índice Eu vou fazer uma selfie E tudo Certo Vini? Exatamente Tá bom meu irmão Bom trabalho Eu sei que você está na correria Tá Vini? Obrigado Um abraço meu irmão Um abraço para você São 13 horas e 40 minutos Chegou a hora de bandizap Né Pop? É muito bandizap Que chega aqui para a gente Você libera os meninos Para ir comer? Tem diretor novo aqui Aí o bruxo fica dobrando A carga de serviço Bomba no congresso Rapaz Mas foi verdade isso? Verdade Verdade Notícia quente é comigo Não vamos brincar com assunto sério Eu não vi o vídeo Deixa eu ver primeiro Aí eu sei se eles estão transitando no humor Ou se é na seriedade Bebê põe no ponto comandante Freio 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 Rapaz é verdade? Isso aconteceu Messias? Ontem Ontem é? Os policiais Certo Que tiram um pouquinho igual disso Devido a essa peça né Da aprovação de previdência Para policiais Federais Estaduais e tudo mais Eles invadiram o congresso Ontem fizeram a maior confusão Que ontem seria a aprovação da lei Rapaz Foi uma espécie de manifestação Onde eles mostraram o poder Eu estou vendo? Eu não tinha visto esse vídeo Não Então quase invadiram ali Deram ainda mais trabalho Não invadiram Houve invasão? Houve invasão Entendeu? Foi tumulto total Isso é mais um bandzap que chega E você telespectador tem a liberdade de poder Estar enviando para a gente aí O seu bandzap São 13 horas e 41 minutos Meu amigo De 1 a 5 Você está estressado quanto? Dona Tira essa música aí Jair Você já está me assustando Está estressando Dona Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora De 0 a 3 A senhora está precisando de férias quanto? 3? Deixa eu fazer outra pergunta Por que a senhora não combina com o seu marido E vai ter uma outra lua de mel? Gostou, né dona? Sabe do que é que eu vou falar? Me dá imagem, gente C, V, C Férias de julho Eu quero, eu quero Oh, rapaz Oh, vontade Maceió Lá tem um chiclete de camarão Ai, papai Vou direto Já pensou? Você sai de Cuiabá Vai desembarcar em Maceió Você já desembarca Dando bom dia Vamos falar agora da CVC Sempre com você Que tal passar suas férias em Maceió E com hospedagem no Hotel Lagoa Marim Esse hotel, ele fica localizado A uma quadra da Praia de Ponta Verde Uma das mais procuradas na capital de Alagoas Esse destino, só a CVC faz E com uma aeronave alugada da Azulinhas Aéreas Ó, vai sair às 10h35 da manhã no sábado Chega às 13h45 Bom, né? Já pensou? São três opções de saídas Dias 8, 15 e 22 de julho Ah, você quer saber o preço do pacote Que inclui aéreo, translado, city tour Para a Praia do Francês e hospedagem? A partir de 1998 por pessoa Gostou, né meu amigo? Liga agora 3313-100 Tinha uma época Que de avião só viajava ricão, né meu amigo? Fala a verdade Hoje viaja quem se organiza Parcela E a CVC preocupa com tudo Tudo, tudo Que é pra você só se preocupar Sabe com o que? Curtir Meu amigo, o melhor investimento É aquilo que você faz em você, na tua família É o melhor investimento Dá férias Lembra daquele comercial? Dê férias pros seus pés? Dê férias pro teu corpo Pra tua alma Vai relaxar Com a CVC 3313-100 Muito obrigado a todos da CVC É um dos patrocinadores aqui Do nosso pop show Lá fora tá melhor, hein? Mas eu tenho a coisa mais importante E mais saudável Olha aí, tudo é importante Tudo é saudável Tudo é gostoso Vamos falar de doce saúde fit? Ah, toda semana A receita pra quem quer Como se diz Ter uma saúde mais equilibrada Mais saudável Não, o Bruce tá certo O Bruce tá certo Informações que serve demais E hoje em dia A moda é cuidar de você A moda é ser saudável Bebê Põe no Ponto, comandante Dá play Oi meus amores Mais um doce saúde fit Olha, um café da manhã delicioso Você acordar Ter realmente saúde Pra você Energia pra você começar Bem o seu dia E o assunto hoje No doce saúde fit Pro pop show de hoje É uma granola Preparada assim Olha Artesanalmente Isso mesmo Messias Você falou tudo Saúde no café da manhã Que é a receita mais importante Do dia Que é onde vai determinar Se você vai conseguir Seguir seu dia Com energia Com disposição Sem aquele nervoso Sem aquela ansiedade É o café da manhã Que vai determinar isso Do seu dia Se você acorda E come Uma granola caseira Que já tem Um carboidrato complexo Que é um carboidrato Com fibras Um carboidrato Que ele vai Te dando energia Conforme você precisa Ele vai Caindo na sua corrente sanguínea Aos poucos Com o iogurte Que é um nutriente Maravilhoso Rico em proteínas Você vai sentir O bem estar Do dia Essa é uma granola caseira Que é aquela granola Que a gente compra No mercado Mas porém Ela está com gordura E açúcar Hoje nós vamos fazer Sem gordura Então Duas xícaras De granola Desculpa De aveia Em flocos Tá Olha Em flocos Uma xícara De coco Do coquinho Fresco Mesmo Você bate No cuticador Ou rala Tá Cerca de uma xícara De uva passas Vamos colocar Uma canela Só para dar o sabor E a canela Também é um termogênito Ela Ela Ativa Nosso metabolismo Para ficar mais acelerado Para perda de gordura Perda de peso Nós vamos colocar Agora O melato Que pode ser o mel Tá Vamos colocar Um Vamos colocar Duas colheres Duas colheres Aí nós vamos mexer Só te falar Que já está pronto A receita Messias Prontinho Nós vamos colocar Para assar No forno E vamos mexer De vez em quando Você tira A forma do forno E dá uma mexidinha Tá Lembrando Que essa minha forma Era antiaderente Olha É pretinha Se você tem a forma Tradicional em casa Você unta Embaixo Com um pouquinho De óleo Tá Essa receita É menos de 10 reais Né Super Encontra o coco Você encontra Em abundância Aqui em Cuiabá A Vars É grande Graças a Deus Né E um coco Dá muito coco Né Então dá Para você fazer Muito Aqui nós colocamos Cerca de uma xícara Só raladinho E agora nós vamos Experimentar com o iogurte Você vai provar Ver se ficou gostoso Vamos ver Vamos ver Mais essa Gente Vai Bruce Não estou tão preocupado Porque é saúde Então saúde Tem que me alimentar bem Então Dona Viviana Estou tranquila É doce saúde fit Falou tudo hein Bruxinho E deve estar gotoso Ó Bom Gente olha Muito melhor do que essa Que você compra no supermercado Tá Imagina Pronta aí Já industrializada Pode agarrar a mão Faz em casa Que você vai sair Você vai pagar menos Vai render mais E você vai viver melhor Mas está passando bem hein Neném Para criança Antes de ir para o colégio Você dá uma granola Com iogurte Ela ajuda na inteligência Ajuda na disposição Ajuda na energia Da criança Você vai dar uma energia E além de você Nutrir sua família Você não vai alimentar Sua família Você vai nutrir Que é a diferença Porque você vai dar Uma alimentação Que ela vai absorver Todos os nutrientes Não apenas comer Vamos nutrir Mais um doce saúde fit Para o pop show de hoje Saúde Olha Alimentação com saúde Para você E para toda a sua família Tá delícia Maravilhoso Seu assanhado Muito obrigado viu Bruce E parece Uma delícia Viu Bruce Isso é bom Porque toda semana Aí você traz Uma dessas delícias Aqui E inclusive Pode trazer Para a gente experimentar Minha amiga Permita-me te dar um recado E é da Assembleia A Assembleia Legislativa De Mato Grosso Está divulgando A campanha É de lei Que explica melhor Para a população Mato Grossense Qual é o trabalho Que a Assembleia Legislativa Realiza Todos os dias E quais são as funções Dos deputados estaduais Que foram eleitos Por você Que trabalham Na Assembleia Uma das peças Por exemplo Explica Que é responsabilidade Dos deputados estaduais Fiscalizar as obras públicas Acompanhar o andamento Das obras E denunciar qualquer irregularidade Outra peça Fala sobre as leis Que são criadas E discutidas Lá na Assembleia Legislativa E que influenciam Diretamente Na sua vida Na administração pública E nos rumos Da economia E a campanha Assina Dizendo que Pensar no melhor Para você É de lei Na Assembleia Legislativa Para saber Quais outros trabalhos Importantes Que a Assembleia Legislativa Desempenha E que melhoram A sua vida Todos os dias Fique ligado Na campanha É de lei Permita-me Acho importantíssimo O que vocês Na Assembleia fazem Quanto mais divulgar As ações da Assembleia E agora sou eu Conversando com a senhora Muito melhor O que a amiga Lá no bairro O que um amigo Quer saber Às vezes É Pô, api O que eles estão fazendo Na Assembleia E assim Quando a Assembleia Nos manda Quais são os afazeres Que estão em andamento Fica muito melhor E o município Em cada um dos municípios Agradece a transparência Do que acontece Na Assembleia Legislativa São 13 horas e 50 minutos Ô gente Mas e o Vini E a comida Calma Tanta comida Mais uma vez Mais uma vez Comida remunerada Você pode comer E ganhar dinheiro Como assim? Estou falando da festanha Meu amigo Marcelo Meu amigo Marcelo Cruzeirense Gente boa Tem um recado? Temos um recado Da festanha aí Coloca na tela Vai Alô você minha amiga E meu amigo Anote aí uma ótima dica Pra você levantar Aquela grana Que tá faltando Faça um festival De pizza Ou tortas Com a festanha alimentos Além do lucro garantido A praticidade E o ótimo Atendimento Festane Venda um produto De ótima aceitação No mercado São 18 anos De tradição E qualidade Anote o telefone 65-3686-3576 65-3686-3576 Peça um orçamento Sem compromisso Você vai se surpreender Com a facilidade De trabalhar com a festane Vou repetir 65-3686-3576 3686-3576 E acesse o site Festane.com.br E faça bons negócios Festane Alimentos Um abraço aí Meu amigo Marcelo Um abraço ao senhor O Bruxo Azulão Arthur Todos Escuta Eu vou ficar só mostrando imagens Não O combinado era esse Né Paulo Me peça o microfone aqui Esse microfone aqui Esse aqui tem poder Isso aqui tem poder Eu vou Eu tô falando aqui No japonês Mostra o japonês Mostra o japonês Eu vou Eu tô falando aqui No japonês Tira o meu retorno aqui Eu quero ir lá pra Redundante Vamos pra fora Vem 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 Azulão Vem Azulão Vem Arthur Vambora rapaz Vamos comer um negocinho ali Minha amiga Hoje nós estamos recebendo Bulldog hambúrgueres É uma delícia Os meninos estão Ah Vida boa Essa vida vai ficar melhor Estamos chegando Boa tarde pra você que nos assiste Isso aqui tá achando que é brincar de ser serené Boa tarde pra você que nos assiste Isso aqui tá achando que é brincar de ser serené Nós quatro Para japonês Mostra ali japonês Fique aí que é o tempo de eu chegar até lá pra tá mostrando pro amigo pra amiga Olha bruxo quanta delícia Bulldog comida de rua Aproveitando e sendo burro Olha como que fica Olha ali o xoxô O xoxô O cabeça Poxa vida hein Ah Vini bonito pra tua cara hein Muito bonito pra tua cara hein Eu vou aí tá O Vini faz favor aqui É o tempo de eu pular e ir até lá Eu queria que você entrasse lá junto com É Diego e João É Diego e João Eu vou dar a volta e vou até lá Vai mostrando lá Tá bom eu vou lá Vem comigo de hoje Deixa eu continuar aqui mostrando Mas antes de mais nada Deixa eu só experimentar isso aqui ó Agora vem Dá licença Diego Licença João João você continua trabalhando aqui né Isso aqui é um diferencial João Porque não é uma chapa né cara O que que é isso aí É uma churrasqueira gás Aí a gente usa a chapa só pra chapear o pão E a carne é feita como se fosse uma churrasqueira mesmo Aliás você sabe que o Pop chegou Messias e o Azulão Você vai ter que fazer mais aí Já tô fazendo mais Tá complicado aqui o negócio Ô João Deixa eu aproveitar Porque o Pop já vai bater um papo contigo Mas antes Já convido o pessoal Essa semana Esse final de semana Onde vai tá aqui o Bulldog Comida de rua A gente vai tá hoje no Condomínio Rio Claro No Imperial Amanhã sexta Amanhã quinta-feira Amanhã quinta-feira Quinta-feira Bonavita Sexta-feira A gente ainda tá com a agenda aberta Sábado e domingo É cremuto Na verdade sábado Cremuto e domingo O show do Do Wilkerson lá na No Aicin Tocantins Enquanto você vai trabalhando Vai fazendo mais É que a galera chegou Vou passar aqui a bola Pro chefe Pro Pop Pop já chegou aqui Deixa eu passar o microfone Não Você Eu vou comer Você vai comer E aí João Na paz meu irmão Ô João O Pop também Ele domina essa área aí Viu João Ô Azulão O que você tá fazendo aqui Cara Ô João Qual é o recorde Num dia só A produção de hambúrguer A gente Vendeu mais de 100 hambúrguers Num evento No único dia É hambúrguer hein É muita coisa Cara Quem quiser contratar vocês Pra alguma festa Empresarial Algo assim Liga pra onde Fala com quem Como é que funciona É Tem as nossas redes sociais Mas tem o telefone do Diego Também pode entrar em contato Direto com ele Qual que é o telefone Diego 981 15 7127 Vamos repetir 981 15 7127 Ou nas mídias sociais Ô chefe Agora o cheiro é bom demais Rapaz Na verdade Isso aqui Não é que virou moda Ficou mais prático Muito mais prático E eles conseguem estar Em vários lugares Da cidade Os amigos que nos assistem E aí nos demais municípios Uma outra pergunta Que chegou no bandzap Se é possível E quando vocês Vão estar fazendo ações Em Rondonópolis Sinop A gente tá programando Já algumas visitas No interior Nova Mutum Lucas do Rio Verde A gente tá pensando Já Tá só organizando A nossa agenda Porque o meu sócio Acabou de ter um filho Então a gente tá esperando Nem parece Nem parece Abraço meu filho Joaquim Joaquim Mais um corintiano no mundo Chefe Agora eu dizia aqui Uma curiosidade Não é uma chapa É como se fosse realmente Uma grelha de churrasco Cara Isso é muito legal Né João Sim A gente não usa chapa É a churrasqueira gás Que dá aquele gosto De churrasco no hambúrguer Aqui agora Faz aí Faz aí Esse é de popom Ah molecote Pra nós que até choram No baguncinha Vem em mulher grávida Não pode assistir hoje Não pode Cara Meu Deus do céu E agora Eu tava dizendo O João É casado com a Débora Jornalista Que trabalha aqui Conosco Trabalha com a gente Aqui Aliás Um beijão pra Débora Uma excelente A casa é sua Fica à vontade Só de conta Que você tá no seu No seu food O seu negócio Ah Que que é isso Esse é de popom Mostra ali já Meu Deus Bacon caramelizado Esse bacon já é bom Imagina caramelizado Nós estamos atrapalhando Momento culinária Com Everton Pop Olha Nossa senhora É cheddar Recebeu Recebeu Então É tudo produzido Pelo João É tudo artesanal Artesanal As nossas maionese Cheddar Ketchup Olha isso aqui Telespectador Vamos descer no backstage Lá chefe Você vem acompanhando A gente aqui Vamos descer ali O chefe vai descer na frente Eu vou descer Olha até a Camila De La Valle por aqui Vamos descer aqui Vamos lá agora Camila também tá aqui Chefinho Agora quero ver Não Você já viu Tá que ir Vê o senhor comer Filha Vai ter que ir em casa Hoje Filha Ué Tinha um outro aqui Cadê o outro Já levaram Camila Não mentira Não fui eu não Saiu lá pra trás Ó azulão Saiu lá pra trás Olha o chefe Dando essa Dando Ave Maria Que que é isso Cara Aí vai ficar todo mundo Olhando Eu tô querendo dar uma Mãeira nesse trem Aí também Aí Camila Camila Olha a diferença De uma miss Quando ela come Um lanche desse Olha a classe Olha a diferença Olha só Vamos ver agora Com a mão mesmo Faz de conta que você tá te pando uma manga borbom Vamos lá hein Esse aqui é de pão É pão australiano? É pão É pão É pão Não é australiano Tem que falar Entendeu Pera aí Um dois três Momento Nossa Que gostoso Hum Como é gostoso Não Filho Vamos agradecer aqui os irmãos Eu quero que você dá uma moral ainda mais Pro dueto aí Os caras literalmente tão suando a camisa Vamos vender o peixe dos meninos Vamos vender Você que tá assistindo o programa Pop Show Que tá acompanhando hoje aqui ó Bulldog Comida de Rua Vou ficar no meio dos dois aqui João Vamos lá cara Pra contratar vocês Pra conhecer a mais a respeito do trabalho Como é que faz? Cara Facebook Bulldog Comida de Rua Ou no Instagram Arroba Bulldog Comida de Rua Segue a gente lá A gente semanalmente posta agenda Onde a gente vai estar As paradas E ou no telefone também A gente tá aí Pra fechar evento O que precisar A gente tá Aliás o telefone é com o Diego Diego telefone 981 15 7127 Enquanto você vê imagens Deliciosas da Miss Comendo esse lanche A gente fala também Da agenda Quando é que vai estar? Que lugares vão estar? É Então amanhã Hoje no condomínio Rio Claro Amanhã no condomínio Bonavita Sexta-feira A gente ainda tá decidindo a agenda Sábado é Cremute Também no Imperial E domingo é o show do Ih já vai subir as letrinhas hein Lá no Aí sim Tocantins Domingo Tá as letrinhas já vão subir Eu tô aqui encerrando Porque o chefe tá muito ocupado ali Comendo Então amanhã Estamos de volta com mais Pop Show Eu também vou comer Dá licença aí A gente vai comer tudo aqui E aí 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 E aí